Vai construir ou reformar? Venha para o Mercadão das Tintas. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos, tintas, elétrica, hidráulica, máquinas, ferragens, ferramentas, Mercadão das Tintas, qualidade e economia. A loja mais completa de Peixoto e região. Se o seu problema é gordura no fígado, boca amarga, dor de cabeça, intoxicação, conheça Profigo. Profigo é um tratamento para fígado, estômago, rins e pâncreas. Peixoto de Azevedo você só encontra nas redes de farmácia mais barato. Prefeito, hoje a senhora entregando o cargo, após 31 dias, 30 dias assumindo no lugar do prefeito Maurício. O que a senhora tem a dizer? O que a senhora avaliou durante esse processo? Foi uma grande experiência que eu encontrei aqui nesses 30 dias. Eu quero aqui já agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelos 30 dias que eu fiquei aqui. E eu sei que Deus me abençoou, Deus me ajudou. Eu agradecer também o prefeito Maurício, que me deu essa oportunidade. E aqui na prefeitura eu pude mais ver de perto, com mais clareza, tudo que tem aqui no nosso município, as nossas necessidades, dificuldade. E eu encontrei muita dificuldade, sim, não por ser simplesmente a prefeita, não. Mas porque foram 30 dias, é uma época de chuva, uma época muito difícil que eu fiquei. É uma época que se faz contratação de professores, de todas as situações. É o mês de janeiro e fevereiro, foi muito difícil. Eu tinha um desejo muito grande de fazer, não concluir tudo que eu tinha, desejo aqui no meu coração de fazer. Eu entendo a população, eu gostaria de fazer muito mais. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Eu procurei atender todo mundo. Eu acredito que todos que vieram aqui, praticamente, foram atendidos. De uma maneira que eu ajudei da maneira que eu pude ajudar. Talvez como um diálogo, a gente conversando, esclarecimento. A gente teve essa grande vantagem de atender a população. Mas, assim, contudo, a gente sabe que há uma grande dificuldade no nosso município. Não está aí para fazer, vamos dizer assim, a rua Marcelino Ramos só. Ou a rua da Paz só, não. A nossa cidade inteira, sem contar com o nosso município também, da União do Norte, que é uma calamidade muito difícil, a população sofre muito ali. Porque nós aqui moramos próximo ao hospital, próximo ao supermercado, a União do Norte não. A União do Norte, ela mora longe, nas travessões, não tem ponte. As pontes caíram, a chuva é muito grande. Então, assim, o prefeito, ele encontra, sim, uma grande dificuldade. Quero deixar, assim, a população bem clara que eu fiz, segundo o que eu pude fazer, eu fiz, eu me esforcei. Eu, durante todos esses 30 dias, porque sábado e domingo ninguém trabalha, mas, vamos dizer assim, 20 dias, não deixei sem visitar, não fiquei em casa, procurei conhecer todas as secretarias, todas as dificuldades do nosso município. E hoje eu estou inteirada da dificuldade. O prefeito, ele não fecha os seus olhos, não. Ele não fecha os olhos para não ver. Os vereadores não fecham os olhos para não ver. Eu quero até aqui agradecer os vereadores, que foram meus companheiros, todos foram muito companheiro meu, me orientaram, conversaram comigo, todos eles. Todos eles foram grandes companheiros nessa administração. Eu quero aqui também deixar os meus agradecimentos aos servidores públicos, que eles trabalharam. Cheguei aqui na prefeitura, uma pessoa leiga, mas eu pude aprender com eles. Eu disse para eles que na sala de aula são, vamos dizer, 30, que sejam 20 alunos e um professor. Aqui na prefeitura eu me considerei uma aluna e eles que estavam junto comigo eram os meus professores. E nota 10 para eles, aprendi muito. Foi uma grande experiência e valeu a pena. Valeu a pena, estou entregando para o Maurício, de cabeça erguida, a população. Eu quero deixar bem claro, deixei de ser prefeito em exercício, mas continuo sendo vice-prefeita. E como vice-prefeita eu quero ajudar vocês. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Se o seu problema é gordura no fígado, boca amarga, dor de cabeça, intoxicação, conheça Profigo. Profigo é um tratamento para fígado, estômago, rins e pâncreas. Peixoto de Azevedo você só encontra nas redes de farmácia mais barato. Vai construir ou reformar? Venha para o Mercadão das Tintas. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos, tintas, elétrica, hidráulica, máquinas, ferragens, ferramentas, mercadão das tintas, qualidade e economia. A loja mais completa de Peixoto e região.